Olá pessoal, passando para agradecer por essa oportunidade incrível de participar da Maratona Territórios do Brasil. Foi uma chance assim maravilhosa de conhecer tantas pessoas com tantas propostas para levar esse nosso país para um outro nível. A gente vem aqui alimentar a esperança de que é possível sim ter negócios melhores, ter negócios sustentáveis, responsáveis, de ter tantas pessoas que acreditam que com as suas ideias podem mudar a vida de tantas pessoas. Foi um momento de construção do conhecimento e de construção de competências, tanto para os mentores, eu acredito, para mim foi excelente, maravilhoso, como também para as equipes, para as pessoas das equipes que participaram. A Maratona mostrou que é possível nós nos reinventarmos a cada dia, cada vez que surja um novo desafio em nossas vidas. A gente aprende que o universo é múltiplo, é cheio de experiência e que nós podemos e devemos trazer toda essa informação, todo esse desafio a público. A gente percebe aí que tem muita gente boa aí, escondida, só espera uma oportunidade para poder transmitir a sua ideia. As equipes, né, todas muito engajadas, propondo soluções sustentáveis para o meio ambiente. Muita gente participando, mais de mil alunos inscritos, quase 90 equipes aí participando, então foi muito bom, muito dinâmico, muito gostoso. Durante a Maratona ela foi muito intensa, muito cheia de energia, então ver todas as propostas, ver aquelas ideias, ver a concepção dos grupos, como eles estavam trabalhando, dava uma energia interna para cada vez mais querer participar e ver o que ia acontecer e ver como essas ideias iriam se organizar. Realmente eu venho agradecido, porque eu acho que eu aprendo muito mais do que é possível passar em tão pouco tempo. Me sinto muito feliz de ter oportunidade de ter contribuído, sobretudo sabendo que são projetos aí que vão poder contribuir para o desenvolvimento do nosso país. É uma experiência inarrável, né, não tem nem palavras para descrever a intensidade com que foi vivido esse momento. É uma experiência que eu vou levar aí para a minha vida e me sinto muito feliz de ter participado e com muita vontade de participar de outras maratonas como essa. Foi algo épico, surreal, inesquecível. Muito bom, parabéns. Muito obrigado, parabéns. Então, muito obrigado e estamos juntos. Eu tenho certeza que boas soluções sairão desse hackathon.